Rápido, Fidelis, eu preciso muito recuperar minhas gemas. É, você teve que gastar muito nessa nova atualização, né? Eu gastei demais abrindo o Pet Pod, comprei a Casa Foguete, comprei o pacote das profissões. Eita, aí gastou muita gema mesmo, só a Casa Foguete já vai uma pancada de gema. E cá abrindo o Pet Pod e gastar muita gema, né Ju? Demais, e se o pessoal não conferir o vídeo lá nos Pimpolhos, tem que correr lá no canal pra ver quais são os pets que eu tirei lá no Pet Pod X. Realmente, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, e vocês correm lá e vai conferir esse vídeo, porque tá muito legal, a gente quase completou a Pet Dex, né Ju? Quase, faltou só o polar, mas ele vai vir, eu tenho certeza. Eu também tenho total certeza disso, e o pessoal vai lá conferir, mas não tem problema não, Ju. A gente tá jogando aqui a Cruze Run, eu acho que rapidinho você vai ganhar mais gemas, tá? Ai, tomara, eu espero que seja a caixa secreta agora, viu? É, então, eita, nós errei tudo, o pessoal passou aqui na frente, olha. Vamos rápido. Bora, bora, acelera o passo aí, que o negócio tá doido, e tem gente já aqui na frente, eu quero passar ela também, será que ela vai ganhar essa corrida? Eita, vamos ficar pra trás, ó, ela vai fazer. Só que ela não curtou o caminho, ela não curtou o caminho, ficou para trás, e eu e a Jubis passamos na frente, agora pra tentar ganhar, né, tomara que acerte pelo menos. Ai, 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 ai. Nossa senhora, nossa, errou todas. Meu Deus, e mesmo assim você ganhou, poxa vida. Caraca, mas olha só, pelo menos, ó, gema eu não ganhei, Ju, você ganhou gema? Não ganhei gema, mas eu tô perto de ganhar a caixa secreta já. Ah, e eu só ganhei moedinha. Mas, pensando bem, Ju, vem aqui fora, por favor. O quê? Vem aqui fora. Tem alguma novidade pra me contar? Tem um negócio que eu esqueci de te contar e... Ah, eu esqueci de te falar, né? Porque eu tenho tantas gemas. Me conta, então, como você conseguiu. Eu tenho tantas gemas, Ju, porque eu tenho um banco aqui no PKXD. Um banco? Um banco. Eu faço negócios com as pessoas, entendeu? Nossa, e como que funciona isso? Funciona assim, de tal forma. As pessoas podem me pagar. Eu pago as pessoas, na verdade, pra fazer algum trabalho. Por exemplo, se eu quero que a pessoa faça uma entrega pra mim. Aí eu vou e dou umas gemas pra ela. Vai lá e entrega. Aí eu ganho também, entendeu? Eu faço algumas trocas. Tipo, se a pessoa tem muitas moedas e quer gemas. Quer trocar um tanto por gemas. Eu vou lá e troco com elas, entendeu? Nossa, Fidelis. Eu quero muito participar. Como que funciona? Tá. Primeiro de tudo, eu vou ter que fazer um cadastro seu lá no meu banco. Tudo bem? Tudo bem. Eu tenho bastante moedinhas aqui. E eu posso fazer algumas coisas pra você também, se você quiser. Você tem quase um milhão de moedas? Meio milhão. Meio milhão de moedas. Tá. Isso. Tá legal. Pelos meus cálculos, vamos lá no banco que a gente consegue conversar melhor. Tudo bem? Nossa, que chique você ter um banco aqui no PKXD. Ô, louco. É, aqui ó. Cadê você? Você entrou? Ai. Entrei. É o banco aqui? É o banco. Você tá no banco? Você tá dentro do banco? É, pareci... Tá diferente esse banco? Não. Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. É que eu fiz algumas reformas, entendeu? Ah, tá. Nossa, que legal. O seu banco tá até com tema de Halloween. É, então. Estamos no Halloween. Então, eu só preciso fazer um certo detalhezinho aqui, ó. Ah, prontinho. Esse é o meu uniforme aqui do banco, tá? Uau. Sente na cadeira, por favor. Eu preciso fazer o seu cadastro, tudo bem? Tudo bem. É, qual é o seu nome? É, Itjubis. Tá. Itjubis, tudo bem. Ok. Beleza. Ah, Itjubis. É, quanto tempo você joga PKXD? Olha, faz... Deixa eu ver... Um ano e algumas semanas. Tá. Um ano e algumas semanas. Tudo bem. Beleza. Quantas moedas você tem exatamente? Pode falar pra mim, por favor? Eu tenho 516.789. Tudo bem. Já coloquei aqui. É, quantas gemas você tem? Eu tenho só 100. Tem gemas? Hum... É. Entendi. Tá. Quantas gemas você precisa? Ai... Deixa eu pensar. Deixa eu fazer as contas. Umas... 3 mil. Umas 3 mil gemas, ah. Tá. Dá pra gente fazer esse negócio. Até que você não pediu tantas gemas. Dá sim. Ai, que ótimo. É... Pode me seguir, por favor? Claro. Por favor, pode entrar aqui. Aqui é a parte do banco, tudo bem? Tudo bem. Uau! Aqui são as minhas moedas que eu tenho no meu cofre. E aqui é o... Os... Os minhas gemas que eu tenho no meu cofre. Se você quer 3 mil... Cada uma dessas tem 500 mil, tá? Ah. Então, quer dizer que você nem... Com um porquinho desse, você ia ganhar 500 mil gemas. Então, você não vai precisar de um porquinho desse inteiro, né? Não. Metade estava bom. Metade? 250 mil? Aí você aumentou muitas coisas. Você pediu 3 mil? Ah, mas você tem tantos porquinhos. Ah, legal. Se você quer 250 mil gemas, você vai ter que fazer algumas coisas pra mim, tudo bem? Claro, eu faço pra esse tantão de gemas. Primeiro de tudo, você vai ter que fazer uma transferência de 250 mil moedas pra mim. Tudo bem? Ah, tá. Tá bom, peraí. Deixa eu tentar aqui. Tá. Ah, deixa eu ver. Clicar aqui. Você já baixou o aplicativo do nosso banco? Deixa eu baixar. Como que é o nome? É Banco do PKXD. Banco do PKXD. Tá. Deixa eu fazer aqui. 200 e... 250 mil gemas. 250 moedas, não é moedas? Moedas, moedas. Certo, certo. Tá, 250 mil moedas. Enviar. Boa. Já fez o PixXD pra gente aqui, ó. Fez o PixXD pra gente. Tá tudo ok. Agora você precisa fazer só algumas coisinhas pra mim, tudo bem? Claro. Pode falar, vai. Primeiro de tudo, eu preciso que você venha aqui no centro. Pronto, tô aqui. É, se pinte de rosa. Rosa? É. Pode pintar toda sua pele de rosa. Nossa, não podia ser roxo? Eu gosto tanto de roxo. Tá, pode ser roxo. Não tem problema não. Tudo bem, pode ser. É, menos pior, né? Tá, não tem problema nenhum. Tá, beleza. Tá, de roxo, ok. Aham. O que mais? Sapato tem que ser roxo, viu? Sapato roxo, tá. Mas pra que é isso, hein? Daí faz parte do trabalho, entendeu? E aí depois vai tá tudo ok, tudo bem? Tá, tudo bem. Então, sapato roxo, pronto. Tá, sapato roxo, confere. Ok, agora você vai ter que vir aqui, por favor. Tá. Siga-me. Tô indo. Siga-me de montão. Agora faz assim, ó. Vem aqui. Fica aqui em cima. Aqui em cima. Tudo bem. Agora começa a sambar. Sambar? É, começa a sambar. Ah, tá bom, né? Não é esse, não é esse. É esse. Isso, samba, samba aí. Tá legal. Vou tirar uma foto aqui, aqui é pro seu cadastro, tudo bem? Ah, mas o meu cadastro vai ser foto sambando. É, é, é só uma fotinha. Uma fotinha de nada. Ah, tá. Só você vai ver, né? É, só eu que vou ver, só. Tá, tá bom. Então já posso parar de dançar, já? Tá, já pode dançar. Pode parar de dançar. Ou você dançou, eu não sei. Porque você acaba de ser trollada. O quê? Muito obrigado pelas moedas, Jubis. Pelas 250 mil moedas que você transferiu para o meu banco. Eu não acredito. Eu nem tenho tudo isso de gema, 250 mil gemas. Aquilo lá é só um porquinho. Fidelis, vem aqui. Eu não acredito que você fez isso comigo. Você vai pagar muito caro por isso, viu? Não, não, não. Pode ficar tranquilo, Ju. Eu vou devolver suas moedas. Era só uma brincadeira. Eu vou devolver. Eu quero o dobro agora, o dobro. Ai, pessoal, eu tenho que ir embora. Ai, tô indo, né? Você já falou e fui. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.